Eu queria saber como o senhor encara a candidatura do Jair Bolsonaro, presidente da República, sendo que ele é egresso do Exército, e se o senhor sabe como também o comando, o alto generalato das Forças Armadas encara essa candidatura. Muito obrigada. Muito bem. O deputado Bolsonaro já é um político testado, né? Ele está na política, se não me engano, desde 1988. Primeiro como vereador, lá na cidade do Rio de Janeiro, e a partir de 1990, foi isso, ou 92, 90, né? A partir de 90, na Câmara de Deputados. Ou seja, é um político que tem 30 anos de estrada. Conhece a política. Ele é um homem que não tem telhado de vírus, vamos colocar assim, não esteve metido aí nessas falcatruas e nessas confusões. Agora, é uma realidade, já conversamos a esse respeito, ele tem uma posição muito boa aí nessas primeiras pesquisas que estão sendo feitas, ele quer se cercar de uma equipe competente, atacar esses problemas todos que eu falei aqui, ele não pode fazer as coisas de orelhada, como a gente diz assim, e, obviamente, nós, seus companheiros, dentro das Forças, olhamos com muito bons olhos a candidatura do deputado Bolsonaro.